Fazendo live lá no Live Me, todo dia, dia sim, dia não, eu interajo com vocês lá Então baixa o aplicativo que tá bem legal lá, esse aqui é meu perfil, Luano Viti Tem vários vídeos também que eu fico fazendo, diretaço, tem muito vídeo aqui, vídeo de dublagem, vídeo de dança Valeu? Baixa lá, é nóis Fala meus peixes! Bem-vindos a mais um vídeo do Verdem, todo dia vídeo em abril Já estamos no quarto vídeo, o terceiro E hoje nós vamos para duas festas Paulita está se arrumando aqui, o look do dia Toda trabalhada no Babyliss Bior que eu não sei qual vai ser o look da noite Isso é Babyliss ou Miraclou? Miraclou Fala tá gata, hein, ó Meu amor Eu sou gata Seja bem-vindo, se você não conhecia o canal, se inscreva aí, tá tendo vídeo todo dia no mês de abril E hoje a gente vai para duas festas, agora a gente vai para uma festa de 15 anos São, devem ser umas 9 horas agora A gente vai lá para a festa de 15 anos De uma meio-prima minha, na verdade E depois a gente vai voltar da festa e vai para outra Vocês lembram daquela festa? Que a gente tem dois vídeos do canal já dessa festa Que a gente sempre vai dar toda a forma de amor Que é pagode e samba retrô e tal A banda de uns amigos nossos Eles são bem conhecidos já pelo Brasil Se vocês não conhecem, procurem no Instagram Toda forma de amor Eles tocam músicas retrô nos 90, 2000 É muito bom, uma nostalgia E hoje a gente vai para mais uma festa dessa A terceira que a gente vai deles E hoje vai ser bem legal, cara Vai ser um vídeo Não vai ser um daily vlog O vídeo já está começando de noite Mas provavelmente esse vídeo vai acabar 5 horas da manhã Com a gente Bota aí uma cena da gente 5 horas da manhã Então exatamente 5 e 24 da manhã O dia está amanhecendo A gente está saindo da festa Se liga no céu Ou seja, vocês vão ver tudo isso hoje Eu voltei muito bem, obrigado Não sei, eu estou falando aqui antes de acontecer Vamos ver na volta como é que vai estar Eu sempre volto bem É, eu também sempre volto bem Lá da alegria Então é isso, pessoal Vamos lá para a festa de 15 anos Vai a Manu, vai a Geral Família Antelo toda E é isso Segue o vídeo aí Se inscreve no canal Já clica em gostei agora Aquela nossa promessa marota, né De vocês clicarem em gostei Em todos os vídeos do VEDA E é nóis Gente, eu estava com tanta saudade Desse plim-plim Olha aqui para a câmera Olha, gente Olha como eu estou um gatão Na festa de 15 anos da minha meia-prima Lindo Você é um gato estiloso Vai arrumar uma namoradinha hoje? Ele já arrumou Tem a namoradinha na escola Ele tem a namoradinha dele na escola, né Olha o style do menino Dá uma voltinha aí, brother Olha lá Menino Riachuelo Manuela foi barrada na festa ali, ó Convite deu o nome dela Ela não está na lista Olha o look do dia Da criança Bom, já entramos na primeira festa Percebam o look do dia E a maquiagem dessa fofa Não sei se vocês conhecem Manuela Mantella Tem um canal no YouTube Com o tio dela Que é um gato Cara, ela está com complexo Com essa taxa dela Que eu não tenho Botar foto no Instagram Percebeu que ela Ela parou de postar foto Minha filha Vamos postar foto Não, é por causa da minha taxa É porque eu não amo isso Ah, é É nada Aí, naquele vídeo que eu falei Para o pessoal votar Manu, a textão Quase todo mundo falou Que você não tem textão Ela não tem, velho Ela é isso, ó Eu disse pra mim Três dedinhos só Não tem não Mas Manu não tem Opa, coxinha Acabou o assunto Opa, coxinha Opa, coxinha Os peixes Já estão aí na outra festa E hoje a gente vai embora Sem parar de apanhar, né, mano? Olha que eu tô aqui Olá, meninas Olha aí, meninas Olá, meninas Olá, meninas Vai, se liga Já volto Onde é o doutoral? Tira, tira Pera aí TimClent Oh, EMB O que você não querating? Ya, não quick Su 다른 Sa-la-la-la Entra volta Sa-la-la-la Se for a la-la-la Tu dom Semivity Sem rzeczy Em Sem bir Aba ¨C'se beija bem¨ ¨C'se beija bem¨ ¨Ae¨ 11h55 da manhã... O final está como? Do lado da piscina, eu já falei que isso aqui vai dar ruim, quando entrar a cachaça aqui, daqui a pouco tocaram essa piscina aqui, tá maluco, meu irmão! Sai a piscina! Agora a gente vai sentar! Vai sentar! Borda foda! Eu sou bordo e eu fordo master! Abaçou! A gente vai sentar! E o amor que eu só quero E o amor que eu vou te gritar Eu não me sinto bem Com sua alegria Se eu ter fã de amor Não me sinto bem Eu já vou crescer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontra a gente Nosso lugar Vai eternizar Eu vou te gritar Eu vou te gritar Eu não me sinto bem Te gritar Eu não me sinto bem Depois que você vai no banheiro uma vez Você vai toda hora Eu nunca imaginei a gente estar fazendo um vlog urinando Mas que tipo de pessoa Filma urinando Meu irmão Aqui é reality show Aqui a gente não corta nada Aqui a gente filma até na hora de ir no banheiro Nossa senhora São quase 4 horas da manhã já São 5 horas 3h57 da manhã Eu aqui filmando urinando Você vai se dar um ciclo E eu te sei vai te enfeitar E eu te sei vai te enfeitar E eu te sei vai te enfeitar Só pra te ver O negócio é o seguinte Você tá muito louco, tio São 4h53 da manhã Eu estou aqui com meus parceiros Meu amigo Meu colega Você tá muito louco, tio Ih, rapaz Ih, rapaz Olha o pastel Não é ruim, hein É um pastelzinho hoje, hein Moleque Tudo que eu mais queria Um pastelzinho de queijo Não Tudo que eu mais queria nessa hora O que você mais queria agora? Um pastel Um pão de queijo Ou um hambúrguer O que eu mais queria era falar Que eu falei que não dou Mas Não, sério Pode ser um pastel Um pastel Queijo Da feira, da feira Da feira O que você mais queria agora? O que você mais queria agora? Um pão de queijo Um pão de queijo Um pão de queijo Um pão de batata Um pão de batata Um pão de batata O que você mais queria agora? Amor, o que você mais queria agora? Amor, o que você mais queria agora? McDonald's Você vai levar a gente no McDonald's hoje? Da Ilha, da Barra, qual? A gente vai lá no McDonald's de Botafogo Com o amigo do Blau Blau Estamos juntos Um pão de batata Um pão de batata Um pão de batata Um pão de batata Não merece nada Não merece nada Não merece nada Não merece nada Ele não pude Você vai morrer Você vai morrer Vai ver Nada disso Nada disso Nada disso Ele vai chegar amanhã, ele vai chegar na hora de a gente ter esse vídeo, ele vai ver o que que ele falou, vai cortar tudo, vai cortar tudo, vai cortar tudo, tá vendo essa roupinha? Vamos tomar banho, não, é brincar, banho. Que de você ainda? Moleque, o que que eu tô fazendo na minha vida? Então exatamente 5h24 da manhã, o dia está amanhecendo, a gente está saindo da festa, se liga no céu, o céu está azul e nós estamos num consenso aqui com a turma, onde a gente vai lanchar essa hora, mano. 5h e sei lá que horas são, acabei de falar a hora e não sei que horas são. A galinha chorou. Não, agora é sério, galera. A gente está 6h30 da manhã. Vamos comer pão, queijo, ovo, pesouro, pão de sal com manteiga. Irmão, bom dia. Essa padaria abre que horas, cara? 6h. 6h? Passou, cara. 6h30. Cadê esses caras que não abrem essa padaria? Tá esperando a padaria abrir? Ah, tá. Então vai abrir, gente. Calma aí. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Vai abrir? Mas será que tem pão? Vamos. Olha, cara. Se não tiver pão, só se tiver arroz e feijão. Calma aí. Vai ter que ter pão. A gente só queria comer, velho. E estava amanhecendo, cara. Gente do céu. Mano, vocês tem noção que a gente estava aqui na padaria esperando abrir a padaria para a gente tomar café. A gente está comprando pão, queijo e presunto para ir para a casa da Mel comer. Os primeiros clientes são 6h30 da manhã e nós somos os primeiros clientes da padaria, né, amorzinho? E a Mel pediu 15 fucking empadinhas que ela vai comer tudo sozinha. Quero... Não, eu gosto de aumentar. Está pesando ali. Quer mais alguma coisa? Não. Pode entrar lá que eu falo para a mulher tomar no barco. 4 pessoas pós uma festa comendo pão de manhã na padaria. Se liga no tempo como é que está, velho. Jornaleiro aberto já. Olha isso, mano. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu faço um vlog virado, 6 e... 6 e 4 da manhã. Se liga no dia, amanhecendo. E a gente indo para casa. Literalmente. Ixi, todo mundo morrendo de fome. Galera, a gente veio para a casa de uma amiga nossa. Depois que a gente saiu da padaria, comprou um pão, presunto e queijo. Comeu um pãozinho agora. Agora que a gente está indo para casa. 7 e 13 da manhã. Agora que a gente está indo para casa dormir. Se liga no céu. O que, amor? Eu não devolvo. Não devolvo. Aí, ele dá moral. Bora, amor. Ele dá moral. Dá um mergulhinho, dá um mergulhinho agora. Mergulhinho maroto. Agora que a gente vai para casa dormir. Pronto de casa. É tão fácil não lembrar que a vida logo passa e ninguém vai te esperar. Longe de casa. Vai baixar mais de cedo. A gente vai dar um pouquinho de novo quando for. Vambora. Vou fazer uma carro com sal profissional agora. Chegamos, Aninho. Saímos de noite. Voltamos de dia. Agora só um belo número 2 e um belo sono. Vem, Aninho. Vem, Aninho. A gente só faz isso tipo uma vez por ano, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.